Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje, né, naquele mesmo espírito, né, de arrumação pra quem não assistiu o vídeo, né, que eu achei super legal fazer esse vídeo, compartilhar essas dicas com vocês eu vou deixar aqui embaixo no box de informações o link, né, de como foi a arrumação adoramos a experiência, ela gostou bastante, ela achou que ficou bem funcional eu falei que eu ia vir aqui dar o feedback pra vocês então pra quem acompanha aqui o canal, eu vou dizer, né, que ela adorou ela achou super prático, rápido, confesso aqui no início, né, dá um pouquinho de trabalho dá um pouquinho até a gente se adaptar e o bacana também é vocês sempre, quando vocês retirarem a peça, né, do cabide você deixar o cabide no local onde você retirou a peça, né, que você utilizou naquele dia porque assim quando você lavar, quando você voltar com a peça novamente pro guarda-roupa você já sabe aonde colocar aqui aquela peça daquele cabide que você retirou então facilita bastante, assim, você não tem um trabalho novamente, né, de fazer todo aquele preparativo a perder aquele tempo que você perdeu porque pra quem acompanhou aí sabe que nós perdemos muitos dias, né, eu acho que foram uns dois ou três dias arrumando esse guarda-roupa, inclusive um guarda-roupa pequeno mas enfim, chega de mais delonga e agora vamos arrumar a penteadeira que é um outro item que também está necessitando, né, dessa ordenar-se que nós amamos e super recomendo assistir que vocês vão ver que vai fazer uma diferença incrível no modo de vida de vocês, na percepção de como arrumar e deixar a casa organizada eu espero fazer isso em todos os outros cômodos, sabe? mas enquanto é isso que eu não consegui ainda fazer em todos os cômodos no guarda-roupa do meu filho, no guarda-roupa da parte do meu marido vou fazendo aqui no que dá e vou compartilhando essa experiência com vocês bora lá conferir? então meninas, nessa outra parte agora a gente vai agitar a minha penteadeira né, porque ela está muito bagunçada e a gente vai ver o que pode fazer aqui pra melhorar isso porque é preciso olha o estado, gente, como está isso se o seu estiver assim deixa aqui embaixo que você faz parte desse grupo que deixa a penteadeira desorganizada ou se a sua penteadeira é organizadinha e aí e aí e aí e aí e aí e aí Bom, então vamos para a próxima necessaire, porque aqui o que não falta é uma necessaire nela. Então, esse daqui são maquiagens que eu ando usando no dia a dia, quando eu não quero ir de cara lavada para o serviço ou alguma coisa assim. Então, esse daqui... Esse daqui está no final. Prime... Esse daqui está no direito. Esse daqui também já está mais do que o rastinho do rastinho. Esse daqui acho que já pode ir. Aqui... Já deu o que tinha aqui. Tá. É uma caneca que eu tenho que usar. Temos um cílio postiço, daqui eu uso. Raras vezes temos um livro. Temos uma agendinha aqui com receitas. Temos caixinha de óculos com óculos. Queima, galera. Temos aqui alguns pincéis de maquiagem. Esses daqui são... Estão limpos. Aqueles daqui estão sujos. Assim fica melhor, né? Uhum. Ou assim. Acho que é assim, né? É. Melhor. Anda... Ouvi para... O mais لوque. Ai, deixa eu ver... Música Música Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram deixe o joinha Não esqueça de se inscrever, de ativar as notificações De curtir o vídeo E de compartilhar esse vídeo com as suas amigas Se vocês sabem que também elas adoram Dicas de organização, que são do lar Que gostam também de experiências novas Um beijo enorme no coração de vocês Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Ah, não deixa de se inscrever, tchau Tchau